Meu Pobre Coração Nem Cuica Penacho de avestruzes Que perdestes na dispersão E pisas com satisfação De passista E o samba ainda nem começou Mas sei que vou sair Ruim, de mal, de amor Tô fora agora, o que é que eu vou fazer Das horas não sei nem porquê Que eu fui embora Só pra voltar depois Tô fora agora, o que é que eu vou fazer Das horas não sei nem porquê Que eu fui embora Só pra chorar depois Tchau, tchau Tchau, tchau E o samba ainda nem começou Começou Mas sei que vou sair Ruim, de mal, de amor Tô fora agora, o que é que eu vou fazer Das horas não sei nem porquê Que eu fui embora Que eu fui embora Só pra voltar depois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto